Bota a cara, tu toma rajada, tropa da Turquia te enche de bala Dois tiros na cara, tu beija a estrada, todo costurado, drip que exala E quem for de 7 da tropa se cala, famoso AK aquele que estraçalha Se tromba na pija, lhe jogo na vala, que vocês não trocam, só fala e fala É a tropa da Turquia e sabe que é o trem, famosa e te enguiça e não conta pra ninguém Já vai subir suporte, se fazer de refém, se reclamar de novo pega o tagangue também Bota vulcaneiro na caixa e estoura esse grado, tropa tá pobre nunca, nós só anda é de nave De uniforme, chave, adidas ou de nike Eu te matei no rolas e juro que nem foi hard O pai agora tá como? Fitness, né? Queria falar não, BK, mas o processo tá vindo, hein, amigo, cuidado, tá vindo, hein? Sabia, não Valeu, Leonardo, muito obrigado pelas 10... Ai, BK, BK Tamo junto, o cheirioso é nozes Galera, vai deixando o like G, exclamação, notify Olha o que aconteceu com a BK, tá ligado? Compartilha aí a live, dá aquela moralzinha pra gente Salve, Edmar Muito obrigado pelas estrelinhas Pessoal não grita hoje, pelo amor, fui dormir com uma dor de cabeça Nossa, desculpa, Tainara, foi mal Prim, prim, não vou gritar hoje Tem outro, deixa eu ver o que você acha aqui Boa noite, Rodrigues Como é que você tá, princesa? Galera, vai deixando o like aí, dois mil likes Vamos, Flô, dando o like, dá aquela moral pra gente Você mexer direito nessa bosta, velho Deixa eu ver se você acha aqui, como é que faz? Tem que ser resposta, velho Esse indivíduo aqui também, ó, KK Bom Mano Não, não tô fechando, qual é o seu? Não, não quero ver, ela fica preocupada Mati, qual é o seu problema, tá? Sério isso, Marquinhos Quem é, Marquinhos? Você não sabe que existem pessoas psicoladas na internet, não, né? Não, mas você tem que ter medo Caraca, Marquinhos Porra, cara, o que você é? Eu tô sentindo até a porta Caraca, Marquinhos Nossa, Marquinhos Caraca, Marquinhos Mas como que ela ficou sabendo disso? Ela tava vendo a live dele? Meu Deus, Marquinhos Nossa, Marquinhos Mas, tipo, tá Ele botou ali a rua pra rapidinho Ela já vê, ela tava vendo a live dele O que aconteceu? Como é que faz? Tirar a cana Vamos dar a tela Pra vocês verem o Marquinhos Sendo Sendo solado Marquinhos Marquinhos Não, mas você tem que ter medo Por mim Porque eu acho que ele Vou estar Me focou na mente Porra, cara O que você é? Eu tô sentindo até porra Nossa, Marquinhos Gente, eu tô agora Meu Deus Eu tenho medo Realmente Isso aí eu vou falar pra vocês Que é a verdade Ela tem muito medo, velho De acontecer alguma coisa comigo Só que eu não consigo, cara Eu não consigo ver esse tipo de atitude E ficar de boa, tá ligado? Deixa eu desabilitar aqui Habilitar a câmera novamente Pra poder ver Ela ficou boladona agora Fazer o que, velho? Tá, isso aqui é o que? Mano, ele falou que a Bruna Está inventando que é trans Watch Quem falou isso? Que? Aquele árabe louco Eu, velho Ah, tá Porque se falasse que era eu O bagulho já ia ficar muito doido Sinceramente Como pessoa pública Mano, eu sei Tá ligado? Que ela é trans E, mano, eu respeito super ela Tá ligado? Agora, tão querendo já gerar Uma parada aqui Mano, já era pra ter acabado Velho Sabe? Começaram A juntar Uma situação de calango Com a sexualidade de pessoas Tipo Pra tentar difamar a imagem De alguém Tá ligado? Querendo Nossa Ai, bagulho feio Até arrepio Marquinhos Tu presta atenção Ai, Marquinhos Ah, ele botou a câmera de novo Não tem o que fazer, cara Eu não tenho o que fazer, ó Teve esse aqui que foi o seguinte Mano, ela falou que a Bruna Está inventando que é trans Cara, quando eu inventei Que a Bruna é trans, velho? Quando eu inventei isso? É Tá ligado? Duvida ele ter falado isso também Quem assiste minha live de todos os dias Quando foi que eu cheguei aqui E falei Porra A Bruna É trans Quando eu falei isso? Pelo contrário Teve uma live minha aqui Que eu cheguei e falei assim Cara, a Bruna é trans? Eu perguntei Se a Bruna era trans Em nenhum momento Cheguei e falei A Bruna é trans Tá ligado? Em nenhum momento Eu fiz isso Tá ligado? Se controla, Marquinhos Marquinhos é foda, tio Que menino lindo Não vem, cara Não vem, cara Porra, pelo amor de Deus, gente Tu acha que um merda desse Vai vir na minha casa me bater, velho? Caralho Que vem Queria mandar um clipe lá Pra você reagir Mas tá dando delay de 59 minutos Ah, descansou Me manda o link Apolo Caraca, delay de 59 minutos Ah, botaram um delay no chat? Deixa eu ver Marquinhos, marquinhos Nossa, tá com um delay muito alto Calma aí, mano Só tá um minuto de delay Fizeram esse canal Que eu nem tava sabendo, hein, rapaziada? No sentido da vida Peraí, vai acabar o clipe do Marquinhos Que eu falo com vocês No sentido da vida Eu nunca precisei de ninguém pra nada Luiz Miquel Eu só queria um salve de você Mas não salve aí pra ele Tamo junto Salve, Brian Salve, Andrei Salve, Caio Valeu, muito obrigado aí, Léo Pelas 10 estrelinhas Valeu, Bruno, também Não posso te mandar no privado Senão você vai vazar aquele negócio lá Ixi, o que é isso? Ah, tá Pode crer Manda lá no script de novo Que eu tirei o delay Valeu aí, Kelvin Lucas Valeu, Kelvin do Monstro Por ter compartilhado Valeu, Lucas Tavares Por ter também compartilhado Valeu, Roseli Muito obrigado pelo apoio aí Salve, salve, Daniel Salve, Michael Salve, Vitor Salve, Arthur Salve, Rafael Salve, Caio Vou comentar disso aí também Calma aí Marquinha, Marquinha Tu presta atenção Obrigado, mano Por fazer minhas noites felizes Me tirou de momentos muito ruins Gosto muito do seu trabalho E, mano Não liga pra aquelas pessoas Que só querem ter mal, mano É isso, Maddy 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 Ó Seguinte Criaram um canal aqui, ó Clipes Tá Pra mandar clips Avisa pro Marquinha Que se precisar de QR Na RJ Eu broto Aí O Caio Caio é cria, hein Ó ainda Nossa Mas que trem mais doida É isso aqui na minha tela Ó Clipes Pra mandar clips Live Se alguém da tropa do calango Falar besteira pra gente Manda no clips Que a gente vai fazer react Certo Edits Edits Você fez uma edição Minha e da Aninha Eu vou vir no canal de edits O seu piscino Caraca O Vini fez 4k nessa ação, véi E ó Que o Vini nem é tão bom assim Os coxas é ruim mesmo Nossa Bonito, véi Morreu Vem cá Boca devagar, hein Nossa Boné matou um Matou dois Três Caraca, véi Boné jogou muito ontem, tio Aí pronto Mandou aqui E fez o negócio aqui Beleza Tem um highlights Eu vou reagir a um highlight No máximo por live Mandou um highlight Reagir Tem um prints também Meu Deus, cara Que isso, tio Não, zoada Zoada Não curti legal, não Então você é, né BK Mano, vocês viram isso aqui No meu Instagram? Nossa, parça Nossa, BK é o cara do momento Itize E mandou Manda os prints aqui Que eu vou reagir também Os prints Então agora eu vou fazer o react De todos os canais Positivo Vamos Ah, deixa eu agradecer aqui Quem Deu boost lá no servidor também Valeu Emizim D3 Z Fi Por ter Dado um boost lá Xerioso Valeu, Vini Também Vou aceitar como amiga, hein Pronto Mais um benefício Quem der boost no servidor Eu vou aceitar Amizades Amizades E valeu aí, Vinizeira Também Por ter dado boost lá no server, hein Mano Tamo com 34 Vem cá, boca Devagarinho Em parafuso Deixa eu ver se eu consigo fazer uma parada Só pra me deixar confuso Vem cá, boca devagarinho Em parafuso Visão Vamos então fazer mais uns reactiozinho aqui Eu bugando rádio no play 4 Deixa eu ver o do Apoletes Roda roda jequiti Alguém O editor coloca aquela música Brrrrrr Puta, esse é o vagabundo desgraçado Vai se fuder Puta Ah, não Olha isso, véi Atiraram, mano Viu o carrinho de bate-bate, então Se entrar na frente de novo Eu vou jogar longe, viu Vagabundo Pra que atirar, mano Olha isso, véi Vai ficar atirando mesmo? Eu não sei o que esse indelinquente fez antes também, né Mas, mano Roda roda Assim, eu vi algumas coisas erradas aqui da parte da polícia Cara, o Apolo nem tanto Ele deve ter feito merda antes Deve ter feito Não sei o que fez, mas, enfim É, primeiro Querendo ou não, ele faz um personagem de mulher Tá ligado? Chamou de P.U.T.A Eu acho que, assim Mulher pra mulher Se chamar de P.U.T.A Eu não sei Não posso nem opinar, né Porque eu não sei como é que funciona aí as diretrizes Mas, um homem Chamar a mulher de P.U.T.A Eu já não acho muito da hora Tá ligado? Mulher tem esse costume De chamar a outra de P.U.T.A, né Eu não sei como é que é Não sei se é bom Se é ruim Não sei Acho que tem gente que não gosta Mas isso já tá errado Alguém O editor coloca aquela música Puta, esse é o vagabundo desgraçado Vai se fuder Puta Lê o Bubu? O que é Bubu? Ah, tá E eu vou falar sobre o ano da Turquia também Se entrar na frente de novo Eu vou jogar longe Viu, vagabundo Tipo, ele nem falou que ia aplicar Ele só falou Eu vou jogar longe E os cara aplicou Tá ligado? A polícia, mano Ultimamente tá muito emocionada E isso, às vezes Acaba desanimando Alguns Principalmente quem é streamer Porque numa parada dessa Ou ele morreu Pode acessar O cara falou Não sei Ou foi preso E pegou uma pena do caramba Zoado Tá ligado? Só quando eu não voltei Aí esse projeto aí Da xeriosa Esse projeto aí de quê, tio? Da xeriosa Tá acontecendo já Mas acha que a linha mora no seu prédio? Só o projeto de Hulk Não tá dolorido hoje, parça Se abre pra nós aí Ixi Se abre Se fecha, moleque Bagulho, código 5 Liberado sem motivo 2 minutos e 40 Deixa eu ver Vai pedir uma linha Muita Lá da direita Bora, 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 bora Desce Desce, paizão Desce Desce, desce, desce Desce, pai Desce Desce, pai Bora, 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 pai Pode abordar, tá? Abordar e qualquer coisa Apera de cima Pode pegar aí, DTM Não é pra estar aqui Ricardo, o Lucas se tornou apoiador Não é pra estar aqui Não é pra parar aí É código 5 no pneu, velho Mas aplicaram? Não deu pra ver Porque foi a moto Que foi Mas deve ter aplicado, né? Provavelmente na visão Do Mitch Ele deve ter visto Entendi Ah, velho Zoado, hein, velho Isso é louco, tio Isso aqui eu não vou reagir, não Hungria sendo engolido Pelo Paquistão Vem cá, boca devagar Nossa, mas não mandou Um minuto É meio difícil, né? É, Hungria Ah, 2 horas e 30 Caraca, mas como é que funciona A forma de horas nessa bomba aqui, mano 135 minutos Duas horas são 120 Mais 35 150 Caraca, mó rolê fazer reaction aqui, tá? 155 Ah, o pai é bravo nos cálculos, tá? Respeita a minha história, rapaziada Respeita a minha história Tá, ziquinha Hã? Pai é bravo, tá? De nada Nem viu que me tornei apoiador Outra coisa Já tô participando de sorteios Eu tenho que fazer algum formulário? Nada Você se torna apoiador Já ganha um PC de grátis De grátis não Porque você paga 10 reais, né? Mas Né? E vários outros benefícios aí Que você concorre Valeu Ricardo Lucas Por ter se tornado apoiador Inclusive, galera Quem quiser se tornar apoiador Salve, Iago Quem quiser se tornar apoiador Só 9,90, galera Eu acho que eu vi Pela visão do Paquistão O nome do maluco é o que? Becos? Tá tomando tiro Não tô nem vendo da onde Entraram numa casa Muito errada, tio Muita gente Engolidos mesmo Muita gente Foram engolidos, mano Caraca Foram engolidos Pelo Paquistas, Ica Nossa Engolidos, mano Salve, Ricardo Lucas Rapaziada É o seguinte É... Duda reagindo Duda dizendo Que você foi processado Sério? Não tava nem sabendo Não tem a ver com o processo não, gente Mas eu acho que Quando você tá Quando você Foi processado E não tava nem sabendo Peraí que não você trabalha Pra uma empresa Você precisa ter sim Respeito pelas pessoas Entendeu? Meu Deus O processo, meu pai Agora entendi O que ela tava fazendo O processo, meu pai Parece o 6k, mano Valeu, Eric Muito obrigado Por ter se tornando Apoiador E cheiroso Valenzo Pelas 25 Ai, que amiga Tô me junto, cara Ai, tô com medo Príncipe, não tô com medo, não Ah, mas cadê o... O PC dela é quase igual o meu Não tem nada a ver com o processo não, gente Mas eu acho que quando você tá Quando você... Querendo ou não Você trabalha pra uma empresa Você precisa ter sim Respeito pelas pessoas Entendeu? E digo mais Não é por mim não Isso, tá? É por cada... Cada uma das minhas meninas Que se ofendem Eu levantei por mim assim Eu levantei essa pauta Pelas minhas meninas Que se ofendem Que se machucam com isso E pra mim A partir do momento Que machuca alguém Não é mais uma... Não é mais uma brincadeira Entendeu? Então vou levantar isso sim Vou conversar sobre sim Valeu, Léo Porque, né? Independente de você ser criança Você tem que aprender as coisas Não sou criança, valeu E se infelizmente não aprende conversando, gente Tu aprende da pior forma A vida ensina Entendeu? Não troca com a xixi Infelizmente Ai! Tomei na cabelos É... O peso da turquia é forte O quê? Que dia? Só o Bex vê todo o clipe Mas às vezes você passa o clipe da hora E nem percebe Tá, deixa eu ver isso aqui Vem com a boca devagarinho Não... Parafuso 4h32 Fazendo o quê? Fazendo RDM? Ih, putão, hein? Putão com a turquia ali, hein? 4h32 É esse clipe aqui mesmo? Valeu, Samuel Por ter se tornado apoiador Tamo junto, cheiroso Você viu, Léo? Mano Tá, vou falar sobre a turquia aqui agora Calma aí Mano, é isso mesmo? Tipo, é o link certo isso aqui? Mandaram um link, tipo Nada a ver do coxa Falando do DBZ Mas, tipo Será que é 4h32? Ah, você tem um ponto Vem cá, boca devagarinho Nossa, amiga Sai daí, rapazela Sai daí, chinela Ih, já teram atenção demais já Salve, Douglas Falou pelas 22 Valeu, Vini Muito obrigado pelas 25 Rapaziada, tomou coca Um tomou coca é foda Eu vou te perguntar um bagulho Foi tu que atirou Como é que é? Foi ele que atirou Foi ele que atirou Foi ele que atirou Aonde? Aonde? Ele perdeu Na vila do Chaves? É Ali no cara que tava no corredor, foi? Foi tu que atirou Foi Isso nem tá acontecendo Por longe das cabeças Esse cara tá nervoso Eu tô nervoso É isso O que? Opa, opa 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 Que isso, velho Fechou, fechou, fechou Fechou, fechou É, rapaziada Ele deve ter denunciado Tá ligado? Eu não sei Tem que ver o que a staff vai dizer disso aqui, cara Mano, depende muito Tá ligado? Porque Se eles estavam em uma trocação E ele correu pra praça Depende Tá ligado? Mas eu acho que O boca de... Brinks O Dragon Ball ali Tava meio puto, mano Eu acho que o Dragon Ball Não tinha que ter matado na praça Tá ligado? É aquela Eu acho muito errado Matar em Area Safe Se tipo A pessoa Eu acho que tem que ser a dever nos dois Um Porque Se talvez ter corrido Tipo Da trocação pra praça E o outro Por ter matado Agora se a ação Já tinha acabado E ele foi e matou Depois Aí Aí O O Dragon Ball Tá errado, mano É Debezei matou na praça Acabei de ver A árabe passando a visão Caraca O David mandou tudo bonitinho Gostei Polícia atirando sem motivo A polícia do hype Tá uma bagunça Em BK Caraca O David mandou Mano Tá Esse aqui eu acabei de ver A árabe passando a visão Foi o do Marquim Esse aqui é o do Marquim O nome do árabe agora é Marquim Valeu Ah, eu quero mostrar umas paradas aí pra vocês Sabe que amigo dele ele vai passar o pano Tem que fazer o certo Passar Agora a atitude do DBZ também Zoado Mas não tem nem o que falar, né, cara Tá ligado que Eu não espero advertência Tá ligado Disso aqui Eu vou ser sincero Eu não espero que tenha advertência disso Eu sinceramente acredito Inclusive que não vai haver advertência nisso aqui Porque não tão dando advertência Pra esse tipo de bagulho aqui Quando rola Tá ligado De Tramontina Da Tiring Praça Eu acho que o que deveria ser feito é Pôr na regra Rolou uma ação Porque o que eu tô entendendo É que a regra da cidade é essa Se rolar uma ação E você achar a pessoa na safe zone Depois No mesmo dia Eu acho Tu pode matar Tá ligado Eu acho que é isso É, não é assim, né É aquela Se esse tal desse Samuca aqui Tiver denunciado Perfeito A staff vai avaliar E ver o que pode fazer Mas depende do contexto da história Entendeu Eu sou bem realista Quando eu jogo os clipes aqui Tipo, não dá pra gente Tipo, só pegar a ação do DBZ Matando o cara aqui E boa Ficar por isso Tem que saber se tipo A ação já tinha acabado Se não acabou Se ele já correu pra praça Tá ligado Tá ligado Enfim Não tá dando a dever não Ah é? Tô matando a calango na praça hoje Brinques Árabe respondendo os fãs da calanga Ameaçando Isso é do Marquinha? Ah não, mano Esse do Marquinha aqui foi muito bom, tio Esse do Marquinha foi muito bom, tio Papo reto Eu vou até escutar de novo, parça Marquinha Marquinha é muito bom, mano Eu queria saber como é que a mulher do Marquinha Descobriu tão rápido assim Ele tinha acabado de mandar endereço, mano Caralho Marquinha é foda, mano Marquinha, Marquinha Nossa, Marquinha Toma Nossa, ficou puta, Marquinha E você tomou no favor Hoje ela vai dormir de calça Fazendo o cara imitar uma galinha Uma hora e trinta Mandou a live do ML, idiota 034 BK, vai ter que assumir, hein Paisão, o negócio deu ruim Deixa eu ver, Marquinha Esse aqui é outra coisa? Valeu, Cristiano Muito obrigado pelas 10 Valeu, Ricardo, Lucas Marca essa sal de truque aí pra mim Que eu nem sei onde fica essa loucura aí Sabe sim Mãe, eu esqueci Pior que eu esqueci Marca pra mim, por favor Vai reto Oi, Ricardo, Lucas Pelas 25 Valeu, Vini Pelas 25 também Tamo junto, cheiroso Salve, Maria Lima Olha lá Tá vendo a bandeira? Mas você não vai pôr máscara? Eu já botei Eu não posso descer o carro Senão eles vão me ver depois Não, eu vou trazer tu aqui perto Tá Ah, foi essa mina aqui Que é zoou, véi, doida aquela hora? Bom dia Vem cá, acompanha Vocês viram no Y3 Sempre curti pra caramba Agora eu vou falar Porra, valeu, Lucas Tamo junto, paizão Não funciona, Luiz Eu já tentei no Manish Ir aqui no Hype Não se troca roupa com roupa E tem roupa, entendeu? É um tal de pãozinho de mel Pãozinho de mel Que papo e esquize É o ML, né? Tadinho do área Beijo dele Deixa eu ver É a mesma coisa do Marquinhos? Eu acho que eu devo opinar Porque eu sou livre Eu não sou escravo de nada Tá ligado? Então é isso Basicamente é isso Vocês quiserem me seguir Até quando eu tiver Minha página Tá suave Me segue E mantém Quem não quiser, velho Quiser me Como é que se chama? É Censurar, né? Se quiser me censurar Suave, velho Deixa eu censurar aí Já era, meu irmão Foda-se Posso estar Posso estar Pode acontecer qualquer coisa Comigo, tá ligado? Eu tenho Eu não vou deixar de ser livre Vou ser processado Vou fazer o que eu acho certo E se Deus estiver comigo Não pode estar o resto Tudo contra Que eu vou seguir Meu caminho em frente Beleza? Só isso Só isso que eu quero Deixar claro pra vocês Perder contrato Não ganhar contrato Eu não tenho contrato No Facebook Da Da TFTW Não tenho Tá? Se estão achando Que eu tenho Estão achando errado Relaxa, Marquinhos Fica tranquilo Valeu, Lucas Silva Muito obrigado Pelas 310 Fica suave Marquinhos Que isso Música da TDP Ai, ai Eu prefiro escutar O resto da minha vida Eu prefiro ficar escutando Vou nem escutar O que é esse esquisito Que tá falando Eu prefiro escutar A música da TDP Uma sugada Eu Eu prefiro escutar Calanga amassado Como ele sabe Que você falou isso Seria o vovô Versão feminina 8 minutos e 9 Meu Deus Meu Deus Agora tem até um na Suécia Também 8 minutos e 9 É horas ou minutos Vem Sabe quando a dona Boa noite aí Sua mãe já foi embora Como assim? Como assim? Acho que é 8 horas e 9 8 horas e 9 Aí querem Mano, perdeu, perdeu Pai, se agora Quer ficar indo pra foguete Porque perdeu aqui Meu pai do céu Ah, mano Quer atenção, gente Deixa eu ir De cara Fala, Ricardo Lucas Pelas 25 Ele falando Não floda, Marcos Vinicius Não floda não, pai Já vou de RP já, família Calma aí Marcos Vinicius Não floda, cachorro Não, ele falou um monte de coisa Ah, porque era posição Falou que era posição Aí depois falou que era Por causa que na fazenda é diferente Ele tem que ter uma desculpa Pra ele perder Tô falando de mim, é? Meu irmão É minhas fãs essas aí É bom que eu tenho Todo mundo de amigo no Facebook Eu direto a minha live aqui no celular Fulaninho, fulaninho Está assistindo com você Ohra Ainda Ideia boa do árabe Assiste tudo Tá, isso aqui acabei de ver Lucas e Manish BK, aquele cara que você cobrou uma vez No CDA Foi na favela Pensando que era da Turquia de verdade Olha no que deu aí 8 minutos e 40 Até 10 e 12 Eu já vou pra arrefejar Eu já vou pra arrefejar, rapaz Tô dando uma olhada Essa puta Essa puta Quem é esse maluco, hein? Lucas e Amity 8 minutos e 40 No CDA, mano? Esse maluco aqui é o quê? Das Elements Ele achou que aqui era a Turquia de verdade Nesse servidor Servidor é esse Brazuca City Põe a mão na cabeça Põe a mão na cabeça Já de começo Põe a mão na cabeça Esse cara não falou proibida não, né, mano? Não atira não, não atira não É o Kante Que Kante, louco? Ai, que isso, cara? Que isso? Só um no pé Você acabou de vir aqui, cara Ai, você é louco Oi, oi, o quê? Tá perturbado, Zika Não, eu cheguei agora, pô Marola Tá vendo o cara? Não, por que isso, mano O cara toda hora morre e volta Manda salto pro LucasXL Salve, LucasXL Salve, Samuel Salve, Ricardo Valeu, hein, Ricardo, Lucas Tamo junto, paizão E aí, Carol Boa noite, princesa Você tá bem? Tá, mas, ô, irmãozinho Vai tomar no meio do seu cu Você tá ligado Filha da puta Não, não, não 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 Agora, agora, fio Agora você vai levar Ah, esse cara é a DM do servidor, mano? Agora eles vão ver Ué Agora, agora, fio Mas que graça Tem um bagulho desse Nossa, que zoado, mano Pera aí, então Que a gente vai resolver Essa porra aqui, então Já que não é pra vir de marona Toma também Pera aí que nós vai Nós vai resolver tudo Tudo Olha, o que tava Dessa bomba desse servidor Não é querendo falar nada, não Opa Ô, ô, ô Faltou um, faltou um O que é isso? Conhece, conhece Pera aí Nem assim, troca Nem assim Nossa, brabo esse moleque Uma lenda Nossa senhora Atirando sem motivo A polícia do hype Quer respeito, mas não dá Esse vídeo do Dudu A partir de 23 segundos Eu já vi ali Eu dou a follow, tá? Só pra quem não Uma vez Você fumou uma vez Ah, fumei, fumei É smoking? É smoking o ar, man Pô Olha isso aqui Meu braço é meio zoado Pode ser assim? Hã? Pode ser assim? Olha a minha RG aqui Vou te mostrar a minha RG Deixa eu mostrar o negócio Na RG aqui pra tua Ah, não fala disso comigo não Sai voar É o que é o dono da City, hein? Você tá o que, cara? Que que é isso? É só isso Ai! 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 Ai, smoke! Devagar, smoke! Ai, ai! Meu Deus O dono da City Deu ADM pra ele Ah, zoado, velho Acho que ele merece Um dia de ADM Baquinho Um dia de ADM Pra dois dias Deixa eu ver Calanguete aí Calanguete Que que é isso? Ele Ele Chamou elas De tropa do Calango Eu não sei o que que é Calango Sinceramente Não tenho ideia Do que que é Calango Calango Acho que é por causa Da mochila Que a Nath usa Eu não sei Isso não E aí Quiseram tomar Alto significado Porque o bicho Tem um gogó, mano Caraca Que bagulho feio, mano Eu vou pesquisar Todo bicho tem gogó Não tem, mano? Papo reto Se todo bicho Tiver gogó O bagulho Vai ficar muito doido, viu? Porque vai vir ao contrário O que está por vir Deixa eu pesquisar aqui, mano Deixa eu fazer uma pesquisa Todo bicho Possui Gogó Pomo de Adão Caraca, esse é o nome do bagulho? Pintinhos com problema de gogó Já sabemos que pintinho tem Tá, bicho não é com X É com C Boa Gogó ou Coriza Qual animal tem gogó? Os gogós de sola É um mamífero Animais tem aspecto X Como sumir com o gogó? Como saber se tem o gogó? Pra que serve um gogó? Porque algumas pessoas tem gogó Entendi Tá Depois vou pesquisar o nome exato disso aí Maravilha? Eu acho que precisa isso pra falar, né? Mas tá suave Tá merda Música 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 Legenda Adriana Zanotto